Tempo de chorar e tempo de rir Tempo de dançar e de refletir Tempo de amar e odiar Tempo de nascer e de morrer Ah, o tempo da vida A morte é a reflexão sobre o que temos a viver Estaria na morte o sentido da vida? A filosofia e as diversas formas de pensar Na cultura mexicana encontram-se motivos para a morte celebrar A filosofia e a filosofia A filosofia e a filosofia A filosofia e a filosofia A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL